Música Raimundo Jacó foi o maior vaqueiro que viveu no sertão. Em nenhum lugar do nordeste existiu alguém que dominasse o boi feito Raimundo Jacó fazia. Quando um boi brabo fugia ou se perdia no meio do sertão, todo mundo já sabia quem chamar, Raimundo Jacó. Era um homem pobre, mas querido por todos os sertanejos. Muitos achavam que esse vaqueiro encantava os bichos e assim todos os animais o obedeciam. Um dia, numa grande fazenda de Serrita, no interior pernambucano, um boi dos mais brabos que existia fugiu. O fazendeiro mandou seu vaqueiro chamado Miguel Lopes pegar o animal. Chame Raimundo Jacó e vou vocês dois trazer de volta o meu boi. Ninguém pode trazer de volta aquele boi não, patrão, por modo dele ser muito brabo. E seu patrão respondeu, deixe de conversa, homem, e vá-se embora chamar Raimundo que eu sei que ele traz o boi pra mim. Miguel Lopes saiu temeroso de ser passado pra trás pelo maior vaqueiro da região. De volta à fazenda, Miguel trouxe Raimundo. Raimundo falou ao fazendeiro. Doutor, o senhor duvida que eu traga esse boi ainda hoje pro senhor? Duvido nada, Raimundo. Eu conheço sua fama e todo esse sertão. Miguel Lopes saiu na frente pra guiar Raimundo até onde tinha visto o boi naquela manhã. No meio do caminho, Miguel sumiu e Raimundo seguiu sozinho, apenas acompanhado de seu cavalo e seu fiel cachorro chamado Valente. De repente, Raimundo parou no meio do caminho e à sua frente estava aquele enorme boi, o maior que já tinha visto, e o bicho ficou encarando ele a ponto de atacar. Aí o cachorro Valente correu pra trás do boi e começou a latir. O boi ficou logo irritado e se preparou pra dar uma chifrada em Valente. Só que Valente começou a correr e o boi foi atrás dele. Aí Raimundo apareceu atrás do boi e agarrou o rabo do bicho e preparou pra derrubar o animal. Depois de caído, o boi ficou mansinho, mansinho, esperando o vaqueiro lhe passar o laço na cabeça. Raimundo chegou perto daquela fera enorme e fez um carinho nele. Cansado, Raimundo decidiu descansar um pouco antes de levar o boi ao fazendeiro e ficou sentado conversando com seu cachorro Valente naquela paz de Deus. No fim da tarde, o fazendeiro esperava pelo boi quando chega Miguel sozinho. Mas cadê o Raimundo com meu boi Miguel? Não sei patrão, a gente tava atrás do boi e de repente o homem sumiu, parecendo até que se abriu um buraco no chão e lá ele se enfiou. Oxê, mas que coisa esquisita cabra. Raimundo deu a palavra dele que ia trazer o boi ainda hoje pra mim. E então o fazendeiro esperou, a noite veio e foi-se embora e logo já era manhã e nada de Raimundo aparecer. Naquela tarde, o fazendeiro mandou seus vaqueiros procurar Raimundo e o boi. E os cabra encontraram a cena triste, Raimundo morto no chão e ao seu lado o cachorro Valente latindo tristemente pelo dono que não acordava. Ali perto, seu cavalo e o boi brabo também pareciam lamentar a morte. No chão, uma pedra revelava a arma do crime. Raimundo Jacó tinha sido assassinado. Naquela tarde, ela nem se enfiaram a��is. Lamentando seu vaqueiro, que não vem mais a boiá. Não vem mais a boiá. Tão doente a cantar. Lengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo. Eu lembro, tenho a perda do oi Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar custão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão o seu cantar, meu irmão Lengo, 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 lengo Lengo, 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 lengo E cano, oi Sacudido numa copa Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro que ainda chora A sua dor É demais É demais Tanta dor A chorar O amor Lengo, 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 l